Uma vida de princesa, todo dia ela acordava o café e estava sobre a mesa Com frutas variadas dos frentistas de São Lu... de Luiz Eduardo Magalhães, hein? Eu dei dinheiro pra ela pagar, o cartão deu uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG deu um fogão Quatro poucas, Electrolux, que você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu lefei que foi ganhar, eu lefei que foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente... A vida é mais gostoso? Eu lefei que foi ganhar, eu lefei que foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha